Olá, Ginhos e Gênias, tudo bem com vocês? Josefina é declarada louca e vai para hospício e jura vingança em Quando Me Apaixono. Se você está aqui é porque certamente você gosta da novela Quando Me Apaixono. E você gostaria de ficar por dentro de todas as novidades sobre a novela? Então se inscreve no canal e ativa as notificações para você receber em primeira mão todas as novidades. Aproveita e já deixa o seu like e compartilha, tá bom? Vamos lá! Eugênia Silva Depois de afirmar em um surto que se chama Regina e não Josefina, a assassina recebe a sua sentença nos próximos capítulos da novela mexicana Quando Me Apaixono. Regina, Antônio, Inês, Isidro e Honório aguardam atenciosamente para ouvir o veredicto. O juiz declara Josefina mentalmente estável e decide mandá-la para o manicômio feminino. Os Monterrúbios e amigos ficam indignados e Regina começa a chorar. A megera dá uma piscadela para Regina, que passa despercebida a polícia e a imprensa. Regina chora com Constança e Inês depois de que viu sua rival dar um belo piscar de olho para ela. Ela se pergunta o que Josefina teria a ganhar bancando a louca, pois de qualquer forma acabará na prisão de qualquer maneira. Constança tem certeza de que é porque a ex-cunhada será tratada com muito mais delicadeza no hospício do que na prisão. Mas Regina não se conforma com o fato de que Josefina ficará na prisão perpétua. Então, Renata liga para a tia Constança para perguntar sobre a sentença da falsa mãe. Sim, Jose Alvarez ficará presa na cela de loucos pelo resto da vida. Renata fica deprimida com a notícia de que sua mãe perdeu completamente o contato com a realidade. Ao chegar no hospício, os policiais tiram a algema de Josefina e a deixam no gramado manicômio. Ela e Branca se parabenizam pela vilania. Branca tem o diretor sob seu controle e dará as boas-vindas a Josefina. Elas concordam em começar sua vingança imediatamente. Seus primeiros alvos, Constança e Regina. Querem saber mais sobre a novela Quando Me Apaixono? Então, confiram a seguir. No momento em que tudo parece ser bem para Renata e Jerônimo, o pior volta a acontecer novamente para tentar mais uma vez impedir o relacionamento do casal na novela mexicana Quando Me Apaixono. Quando Renata iria se casar novamente com Jerônimo, descobre que está grávida. E quando chega a hora do casamento, ela recebe a notícia de que Jerônimo desapareceu. Carlos e Matias dão a notícia à mocinha que Jerônimo foi visto pela última vez com Marina. Logo em seguida, Saúl mentirá para Renata, dizendo que viu Marina e Jerônimo no aeroporto e tem a plena certeza de que eles fugiram juntos. Depois de uma checagem de Matias e Carlos no aeroporto, que lista o nome dos dois no embarque, Renata começará a acreditar que foi trocada por Marina e resolve ir embora de A Bonita. Renata sentirá que tem algo de errado nas atitudes de Jerônimo, apesar de tantas mentiras que ele já inventou. Dessa vez, ela não acredita que o amado possa ter feito isso com ela. Emocionada, desmontem lágrimas. Antônio avisará a Renata que Saúl mentiu, pois apesar do nome de Jerônimo estar na lista de embarque, ele nunca subiu no avião com Marina. A personagem de Silvia Navarro explodirá de felicidade ao perceber que Jerônimo não fugiu com outra, já que ele nunca saiu de Guadalupe. Enquanto isso, os capangas de Augusto o espancará e jogará Jerônimo próximo ao terreno. Uma senhora chamada Sabrina vê tudo à distância e logo socorrerá com vida e o levará para sua casa e cuidará dos seus ferimentos. Por outro lado, Augusto garantirá a Renata que Jerônimo morreu e que não existe nenhuma pista que pode ligá-lo ao desaparecimento de Jerônimo. O vilão mandará seus contatos destruir as pistas falsas do aeroporto. Renata e Marina pressionam Saúl para explicar o que aconteceu com Jerônimo. Ele então confessará que a mando de Augusto construiu pistas falsas para que os capangas impedissem o noivo de chegar ao casamento. A senhora que cuida de Jerônimo pedirá para um amigo ir na fazenda a Bonita buscar alguém para ver se o homem que está sob seus cuidados é o mesmo que estão procurando. Carlos e Lázaro chegam à casa da senhora e reconhecem o amigo. Imediatamente, eles ligarão para Renata, que explodirá de felicidade ao saber que o amado está vivíssimo. Ao telefone, Jerônimo reagirá à voz da mulher amada. Querem saber mais sobre a novela Quando Me Apaixono? Então, confiram a seguir. A reta final da novela mexicana Quando Me Apaixono será pra lá de agitada. Augusto sequestrará a esposa de Jerônimo. Enquanto Renata, Adriana, Alisson e Aníbal vão à casa de Sabina para ver Jerônimo, na qual todos pensavam estar morto, um caminhão os interditam na estrada com alguns bandidos e ocorre uma grande tragédia. E a esposa de Linhares é sequestrada, enquanto Aníbal leva um tiro na perna no que não permite que ele dirija. Eles a sequestram para levá-la ao iate de Augusto. Lázaro acha que foi Roberta quem disse à Dunante que Renata estava indo para a Baixa Califórnia. Todos estão muito preocupados com o sequestro de Renata e acreditam que Roberta é cúmplice de Augusto. Por isso, viajam para a Abonita para tentar resgatá-la. Jerônimo, ao saber do acontecido, começa a procurar seu amor. Renata é levada para o iate, ou renascer, de Augusto. Jerônimo descobre e vai com Matias para salvar Renata. Ele sobe a bordo e luta contra Augusto numa luta de espadas. Jerônimo consegue derrotar Augusto, que morre no local. Querem saber mais sobre a novela Quando Me Apaixono? Então, confiram a seguir. Regina descobre que Roberta não é sua filha em Quando Me Apaixono, uma das cenas mais esperadas. Você vai saber como será agora. Vem comigo! Regina esperou 24 anos para encontrar sua verdadeira filha em Quando Me Apaixono. O que ela não sabe é que a filha que ela tanto esperava, na verdade, não é sua filha. Isidro será o responsável por descobrir a verdade e reunir toda a família para contar a história verdadeira. Regina chega na casa de Inês com Constância e, na companhia de Antônio e Isidro, eles confirmam que Roberta não é filha dela, já que as impressões na certidão de nascimento não coincidem com as da jovem e, pelo contrário, quem coincide é a de Renata, que é confirmado que ela é sua filha verdadeira. Regina diz que fez os exames de DNA e não entende como Roberta não pode ser sua filha, se os resultados foram positivos. Isidro a diz que a enganaram. Em seguida, Antônio a dá a notícia que Renata é a filha que ela tanto buscou. Emocionada, Regina diz que sempre sentiu uma conexão diferente com Renata e que agora não sabe como contará a verdade para Roberta, pois mesmo que todos não confiem nela, ela aprendeu a amá-la. Álvaro sequestra Karina no dia de seu casamento na novela mexicana Quando Me Apaixono. Médico e com a carreira brilhante, Álvaro se entregou à bebida e acabou se tornando alcoólico. Se juntou a Augusto para se vingar de Jerônimo, sem saber que isso o levaria ao fim de tudo o que planejou. Casado com Karina, Álvaro se tornou um homem irreconhecível, pois passou a agredir a esposa e até mesmo a sequestrá-la. Diante de tudo, Augusto mandou matar Álvaro na cadeia, mas com a ajuda de Jerônimo, o médico acabou se salvando. Após uma segunda chance, Álvaro não aprendeu e disfarçado de juiz, o mesmo sequestra a ex-esposa no dia de seu casamento com Lázaro. Chegando a tentar atirar em Lázaro, o médico leva Karina para uma casa abandonada, e Bêbado tenta abusar da mulher. Desesperada, ela consegue se soltar após derrubar o homem, que fica caído no chão. Karina consegue se soltar e em seguida prende o médico. Após acordar, Álvaro se dá conta que Karina foi embora e Bêbado lamenta. Lázaro e Carlos conseguem encontrar Karina, mas não percebem que Álvaro os mira com a arma ao longe. E ao atirar, erra o disparo e é preso em seguida. Karina jura amor eterno a Lázaro. Na delegacia, Álvaro tenta se defender, mas sem sucesso. O delegado o manda para uma cadeia de alta segurança. E aí, pessoal, qual final vocês acham que o Álvaro merece? Deixe aqui abaixo nos comentários a opinião de vocês. Adriana é uma mulher honesta, divertida, que fala o que pensa, embora às vezes seja imprudente. Ela é a melhor amiga de Renata, confiável e incapaz de contar os segredos da amiga. Ela guarda um segredo no coração. Desde que viu Matias pela primeira vez, se apaixonou por ele. Mas como ele estava apaixonado por sua amiga, ela se sacrifica porque o vivencia como uma traição de sua amiga. Apesar de se aproximar de César e se tornar sua grande amiga, no final da história, ela viverá seu grande amor com Matias. Uma vez que ele descubra as decepções de Roberta e que seu amor por Renata foi mais um aperto emocional do que um sentimento verdadeiro. No final da trama, Adriana tem dois filhos junto a Matias e finalmente consegue ser feliz e viver ao lado de seu grande amor. No final de Quando Me Apaixono, os dois comunicam a Honório, Constância e Gonçalo que estão esperando um filho. Eles ficam muito felizes, pois com aquele bebê começa uma nova geração de Monterrubius. E aí, gostaram do final da Adriana? Deixem abaixo a opinião de vocês. Hoje você vai saber como será o final do Álvaro na novela Quando Me Apaixono. Estão curiosos? Então vem comigo! Álvaro é um homem aparentemente amoroso, generoso, estável e feliz. No entanto, Álvaro vive um inferno devido ao alcoolismo, não reconhecido nem por ele, nem pela sociedade. Isso a leva à bipolaridade, que em seu lado saudável é maravilhoso, mas seu lado doente é terrivelmente destrutivo e atormentado. Ele é o médico do povo, é respeitado e considerado uma autoridade. Ninguém sabe de seu alcoolismo, até que com a morte de Rafael ele começa a perder o controle e a descrição. Álvaro se casou com Karina, uma garota mais jovem que ele. Os pais de Karina ficaram gratos a Álvaro por salvar a vida de um de seus filhos e, de alguma forma, influenciaram Karina a se casar com ele. Karina havia se apaixonado por Lázaro, um camponês honesto e decente, mas sem educação. Os pais de Karina convenceram de que se casar com um médico da aldeia garantia sua felicidade e um futuro financeiro confortável. Se juntou a Augusto para se vingar de Jerônimo, sem saber que isso levaria ao fim de tudo o que planejou. Diante de tudo isso, Augusto mandou matar Álvaro na cadeia, mas com a ajuda de Jerônimo, o médico acabou se salvando. Após uma segunda chance, Álvaro não aprendeu e, disfarçado de juiz, o mesmo sequestra a ex-esposa no dia de seu casamento com Lázaro. Chegando a tentar atirar em Lázaro, o médico leva Karina para uma casa abandonada e, bêbado, tenta abusar da mulher. Desesperada, ela consegue se soltar após derrubar o homem, que fica caído no chão. Karina consegue se soltar e, em seguida, prende o médico. Após acordar, Álvaro se dá conta que Karina foi embora e, bêbado, lamenta. Lázaro e Carlos conseguem encontrar Karina, mas não percebem que Álvaro os mira com a arma ao longe. Porém, a polícia o encontra e, ao atirar, erra o disparo e é preso em seguida. Karina jura amor eterno a Lázaro. Na delegacia, Álvaro tenta se defender, mas sem sucesso. O delegado manda para uma cadeia de alta segurança. No último capítulo, o médico aparece realmente estar arrependido pelos seus erros. Ainda na cadeia, Álvaro cria um grupo para os detentos que são alcoólicos e que queiram se recuperar. Depois de passarem por muitos obstáculos, Renata e Jerônimo terão finalmente uma boa notícia em quando me apaixona. Enquanto Renata experimenta o vestido de noiva, diz a Adriana e Regina que ultimamente vêm sentindo náuseas, tonturas e acredita que pode ser o estresse. Renata se surpreende ao ouvir Regina sugerir que ela faça um teste de gravidez para tirar as dúvidas. Em segredo, Adriana vai até a cidade comprar um teste para que Renata possa fazer. Ao chegar, Renata fica nervosa com o resultado e ao dar positivo, a moça se emociona de alegria. Nesse momento, Roberta entra no quarto e as três, Regina, Adriana e Renata, mudam de assunto para que a mesma não descubra a gravidez. Após a vilã sair do quarto, Regina questiona Renata de quando dirá a Jerônimo que ele será pai. A moça conta que após o padre falar, eu vos declaro marido e mulher, ela irá falar e eu declaro você, Jerônimo, o melhor pai que vai existir para o bebê que vamos ter. As mulheres ficam muito felizes com as notícias. Terminamos mais um vídeo. E você gostaria de ficar por dentro de todas as novidades sobre a novela? Então se inscreve no canal e ativa as notificações para você receber em primeira mão todas as notícias, tá certo? Aproveita, deixa o seu like e compartilha. Um super beijo e até o próximo vídeo.